E aí rapaziada e moçada do canal, aproveitar que tu na beira do rio e trouxe quem? Eu trouxe a Flash, por que que eu trouxe a Flash? As minhas carabinas, ela é a mais forte, é a mais violenta e o amor disso, ele leva a carabina forte que é pra proteger a gente Muita gente tá me perguntando a seguinte coisa lá no WhatsApp do canal e às vezes até no YouTube também Se eu fosse escolher entre as carabinas, tipo Flash e R8, qual que eu pegaria? Eu digo Flash, né? Ah Thiago, mas R8 não é mais forte? Gente, ela como tá modificada, ela é mais forte que a R8, tá bom? Ela tá mais forte que eu já tive até o vídeo de comprover isso A R8 tem um tiro semiautomático, isso pra mim é uma das qualidades da R8, coronha de madeira, tem ela também coronha de polímetro Mas aquela coisa, se fosse pra escolher entre as duas, eu pegaria a Flash Aí às vezes o pessoal pergunta, Thiago, Flash ou Sumatra? Gente, é complicado você querer comparar uma carabina com a Sumatra A Sumatra é outro nível, né? Até agora, se fosse pra você comparar com a Sumatra, é só se botasse aquelas outras lá internacional Que custa 12, 15 mil reais, entendeu? Aí o pessoal que pergunta tanto por que eu escolho a Flash Cara, primeira coisa, a precisão dessa carabina Porque quando você bota duas coisas juntas, força e precisão, nunca casa, é difícil dar certo Tanto que a R8, a Maria Urubu sentou bem aqui, a mão quer comer nosso frito As vantagens delas comparado com a R8, a R8 só dá certo chumbinhos mais pesados Nela não, cara, tu pode botar chumbinhos mais leve Que o resultado é fantástico Eu tô usando nela hoje um chumbo do... Ai, tá bem que vi Eu tô usando nela um chumbo do Passarão Feriguerra de 1,49 gramas É um chumbo pesado, mas pra ela, meu amigo moleza O amor vai dar uns tiros aqui, não vai ser eu Pra mostrar a precisão dessa carabina Numa distância de quase 20 metros Um pedacinho de barra de sabão desse tamanho, cara, é pequeno Vamos ver se consegue mostrar ali onde tá a cadeira É pequeno, não tá muito longe Mas também não tá muito perto É 20 metros, tá parado, é maquiagem aberta Agora a nossa tiradora de Elite vai ver se consegue acertar o tiro Que eu acho meio difícil, vai lá, amor Outra coisa, gente, a Flash, como eu tava falando Forte, precisa É uma carabina leve, cara Comparada com as outras Que tem a mesma força do que ela Isso é uma vantagem muito grande Ó, meu Deus, olha lá, mirar Vai botar aqui o olho, amor Bom, depois de 50 horas Onde é que ela quer apoiar a arma, gente? Ó, em cima do ombro Ah, tá bicho reacanaiada Mais 50 horas depois Ela conseguiu achar o sabão Coloca no modo Fire Qual é que é o olho? Qual é que é o olho? Gente, qual é o olho dominante da gente? Quem escolhe o olho dominante é a gente Geralmente a gente usa esse Porque fica mais, né? O direito, né? Mas muita gente usa esquerda Não tem disso, não Bota no modo Fire Ó, estamos no modo Fire Vai lá, amor Vai lá, amor Vai Bem embaixo Acertei não Acertei Estou surdinha Acertei o sabão Acertei Conversa, rapaz Estou bem embaixo Que conversa Rapaz O diabo é moleque mesmo Cara, preste atenção Pegou aqui Quebrou a madeira E olha o arregaço do outro lado Aí você diz Ah, Thiago Mas isso é um sabão É um sabão, meu amigo Mas Pra fazer isso aqui Você imagina o que isso faz no tecido No tecido Lapadinha aí, ó Parceirão Feriguerro O chumbinho, ó Faz só um buraquinho na entrada E um estrondo na saída Gente, a minha flash Tá dando 25 tiros Com o cilindro cheio Por quê? Porque ela foi modificada Ela foi envenenada Pelo Luiz Então se você comprar Uma flash com o Luiz Já pede pra ele fazer isso É... Se você quiser aumentar a força Mas vai diminuir a autonomia Ela com a força normal de fábrica Ela vai dar mais ou menos 65 tiros, tá bom? Mais ou menos isso Aí se você comprar com o parceirão Luiz Já pede pra ele fazer Que ele já manda De brinde isso pra você Lembrando que a gente Não tem flash ainda Estamos esperando chegar Flash Uma porrada de carabina Da Rossi Quando chegar Tá CBC também E quando chegar Não se preocupa Que a gente vai estar em contato Estamos esperando chegar Também Os pedidos da Artemis Então, ó Muita carabina vai chegar Com fé em Deus E quando chegar Eu vou botar aqui no canal Dizendo que tem promoção Tem desconto Lá na loja do Luiz Beleza, gente? Pois Víde aí pra vocês Quem gostou Senta o dedão no like Abração Beijo da bunda Se inscreve no canal Dá aquele like E é dois